Guys, vamos dar uma brincadinha aqui no Insane? Estamos aqui no Insane com mil dólares pra tentarmos alguma coisa. E mano, se você quiser entrar no Insane, o link vai estar no comentário fixado, tá? O link não fica na descrição, é no comentário fixado. Clica no botãozinho recarregar e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, no seu primeiro depósito. Você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então se você depositar 100 dólares, você vai receber 100 dólares mais 100 dólares de bônus. Digo mais, depois que você usar o cupom SAULO na primeira vez, né? Que você ganha 100% de bônus. Todas as outras vezes que você quiser depositar, você pode usar o cupom SAULO30, S-A-U-L-L-O, 30. Que você ganha 30% de bônus em todos os depósitos. E esse bônus, ele acumula com o primeiro. Então no seu primeiro depósito, você pode usar o cupom SAULO, que você ganha 100, mais o cupom SAULO30. Então você vai ganhar 130% de bônus no seu primeiro depósito. Você consegue depositar por skins de CSGO, Pix, Boleto, G2A, Paypal, Bitcoin, tudo, velho. Tudo até OxiXo, velho. Nem sei que pô é essa, mas tem ali também, tem ali também. E vamos lá, guys. Vamos entrar. Eu tô com saudade do Insane, sendo bem sincero. E já vamos jogar aqui sem dólinho. E ó, vou dormir. Vou dormir. Na hora que eu acordar, eu tiro. Um pouquinho aqui nesse modo aqui da lava, mano. Da lava. 6. 5 vai ficar. 100 dólar. Se der bom, se o 5 ficar vivo, eu ganho 374 dólar. 374 dólar. Chama. Chama. 100 virou 374. É isso, clama. Agora, nós vai entrar como? Nós vai entrar com 100 dólinho. Na verdade, 200 dólinho que o 6 vai ficar vivo. Ó, mais 500. É isso. Achamos o nosso jogo. Achamos o nosso jogo e vamos com o jogo. O 2 fica vivo. Não existe um mundo que o 2 caia agora. Falei pra vocês. Maravilha. Continuamos vivo. 3. O 4 fica vivo. O 2 e o 4. O 2 e o 4 ficaram vivos. Maravilha. Sem dólinho que o 6 fica vivo, velho. Ah, ganhemos. Ganhemos. Tá aqui, velho. Ganhemos. 3. O 3 vai ficar vivão. Show. O 3 ficou vivão. Agora, é 2 de novo. O 3 vai ficar vivão novamente. Ficou vivão. Show. 5. O 6 vai ficar vivão. Caralho, valendo 390 dólares. Uh! Chama! Não, vou pegar. Vou pegar esses 390 dólares. Vamos tentar fazer um aprimoramento de 200 pra 1000. 18% de chance de dar bom. Deu ruim a primeira. Chama! Chama que chama! Tá. Recuperamos o que a gente perdeu, pelo menos, aqui. Tipo, agora. Nesse último segundo. Velho, eu não vou desistir do 5. Eu não vou desistir do 5. E deu bom. Chama! Chama! Agora, vocês falam God. Velho, olha quanto... Tira! Tira! Guvatos! Tirou. Graças a Deus. Mano, o cara fez 50 dólares. Virar mil. Ele perdeu? Ele foi com tudo, velho? Tava aqui, velho. Tava o Guvatos. Tinha ganhado 900. Ele perdeu, velho. E aqui, uma luvinha vício. 50%, velho. E aí, SM4zinha aí, é legal pra ter no inventário, hein? O que dá pra gente fazer? Dá pra eu fazer assim, ó. Fica vendo? Vê se a minha estratégia é boa. Vou fazer todos com 50%. O primeiro deu bom. O segundo. Deu bom. O terceiro. Deu ruim. O quarto. Deu bom. O quinto. Deu ruim. E o sexto. Se der bom, a gente fica 200 por um. Deu ruim. Tá. Ficamos elas por elas. Ficamos praticamente elas por elas. Agora a gente tenta de novo. Deu bom. Deu bom. Deixa eu tentar fazer uma parada boa aqui, velho. Não sei se vai dar certo. God, 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 God. Puta, eu podia ter deixado até 10, hein? Eu podia ter deixado até 10 que dava bom. Chama! Carai. Mano, conseguimos. Conseguimos. Butterfly Lori. M4A1S Welcome to the Jungle. Tem a Alp Dragon Lori, velho. Só que ela é veterana de guerra. Butterfly é a mais. Então, mano, eu vou parar com essa. Butterfly Lori. Ficou mais quente os doos de saldo ali ainda. E, mano, saímos com essa Butterfly Lori Minimoware. Butterfly Lori Minimoware. Lembrando, rapaziada, quem quiser entrar aí no Insane, usa o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 100% de bônus no primeiro depósito e o cupom SALLO 30 pra ganhar 30% de bônus em todos os depósitos. Fechou? Tamo junto, mês! Tchau, 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 tchau.